Seja muito bem-vindo a mais um Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório. E o programa de hoje é um de olho no texto, onde eu respondo as suas perguntas de interpretação bíblica. O cenário tá diferente? A filmagem tá mais bonita? A gente andou dando uma melhorada aí no material, né? A gente andou aí dando uma investida aí no canal pro negócio ficar mais garboso. Microfonezinho profissional, câmerazinho melhor, iluminaçãozinho aqui. Daqui a pouco eu já consigo fazer streaming de Free Fire. Se tudo der errado, eu vou virar jogador profissional de Free Fire. Pelo menos é o que meu equipamento me colocaria pra fazer, não é? Mas hoje vamos falar de contradições bíblicas. Vocês conseguem ser muito criativos acerca de algumas contradições. E eu nunca tinha reparado nesse texto como uma possível contradição, até vocês colocarem isso pra mim. Que possível contradição é essa? É o povo de Israel reclamando de fome no deserto. Como assim? Uma das coisas mais marcantes acerca da saída do povo de Israel do Egito é que eles não saíram desamparados da parte de Deus. Se você lê Êxodo capítulo 12, no verso 36, você lê o seguinte. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E estes lhe davam o que pediam e despojaram aos egípcios. E no verso 39 lemos assim. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito. Porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. A promessa de libertação veio com a esperança da provisão. Eles tinham recursos, receberam tudo aquilo que queriam. Lemos mais à frente que caía maná dos céus e alimentava o povo. Que de forma sobrenatural, Deus fazia cair literalmente dos céus. Algo como que um bolo, como que um pão que eles comiam e se fartavam. O sabor era maravilhoso e sempre vinha. Quando eles não podiam trabalhar no sábado, Deus fazia com que na sexta caísse o suficiente. Para a sexta e sábado do maná. Para que nunca faltasse nada. No entanto, em Êxodo 16, existe uma coisa um pouco estranha. Vê só o que a gente lê no versículo 2 e no versículo 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes. Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Quando comíamos pão até fartar. Porque nos tem de trazido a este deserto. Para matar de fome a toda esta multidão. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas não esqueça que se você tiver interesse em se aprofundar em assuntos teológicos. Ou em se tornar um exegeta e conhecer as línguas originais. Você pode ser o nosso aluno no Teologia Descomplicada. Ou no Simplificando o Grego Bíblico. Os nossos cursos 100% online. Tanto de interpretação bíblica quanto de teologia sistemática. O Teologia Descomplicada é um grande panorama pelos grandes temas da teologia. E o Simplificando o Grego Bíblico é um curso de Grego Koine. Para você poder ler o Novo Testamento no original. Que vai desde o alfabeto e a história da língua do ABC. Até pontos mais complexos e aprofundados. Os dois cursos tem mentoria. Grupos exclusivos com os professores. Custam bem barato. E é um ano de curso com a gente. Então vai aqui na descrição. Que tem o link para os nossos dois cursos. Então vamos lá responder a suposta contradição que vocês mandaram para a gente. E existem pelo menos 5 possibilidades de resposta ao problema que a gente encontra aqui. Um problema que é notável porque essa reclamação da fome surge 75 dias depois que eles saem da terra do Egito. É o que a gente lê em Êxodo 16 verso 1. Quando diz aos 15 dias do mês segundo depois de sua saída da terra do Egito. Quais são essas 5 interpretações possíveis? Aí é esse problema. Primeiro, pode ser que nesse período eles já tivessem matado todo o gado que estava com eles. E por isso eles não tinham mais nada para comer de forma natural. No entanto, a gente ainda tem evidência de que eles ainda possuíam gados mesmo depois desses 75 dias. A gente vê isso ao perceber o desenrolado da narrativa de Êxodo 19. Que até depois de 90 dias eles ainda tinham gado com eles. Então parece que não foi a morte dos animais que gerou essa murmuração não. Uma segunda possibilidade é que Deus poderia ter proibido o povo de comer aqueles animais. Uma vez que esses animais deveriam ser usados para o sacrifício ao Deus vivo. Mas essa afirmação é um pouco fraca. Em nenhum lugar do texto bíblico, em primeiro lugar, a gente tem uma ordem desse tipo. De Deus proibindo que os animais fossem comidos para que fossem entregues em sacrifício. Em segundo lugar, parte dos animais que eram sacrificados serviam de alimento àqueles que realizavam sacrifícios. A gente vê isso em Levítico 7, verso 15 e 16, que os sacerdotes, os levitas e até todo o povo participavam da alimentação que surgia depois de sacrifícios. E mesmo que houvesse sacrifícios durante esse período do Êxodo, antes das leis levíticas serem formalizadas, como no caso da Páscoa, por exemplo. Em nenhum momento Deus pede que todos os animais sejam sacrificados. Mas apenas uma parte que seria selecionada para isso. A terceira possibilidade é uma extensão dessa segunda. É a ideia de que os israelitas não comeram todos os animais, mas que estes morreram por conta do clima desértico, da vegetação seca. E dessa forma, os israelitas começaram a murmurar porque Deus não cessava o sol, nem fornecia água a eles. Por isso, os israelitas concluíram que Deus intentava matá-los. Essa, talvez seja a melhor possibilidade que a gente tem até aqui. A primeira e a segunda são claramente ruins. Essa terceira é possível. Mas nós temos então a quarta possibilidade. Essa quarta possibilidade relaciona a fome dos israelitas à quantidade do povo, que seria desproporcional à quantidade de alimento. Logo, imagine 2 milhões de israelitas. Você teria aí, fazendo aí os 9 fora, regra de 3, pra cá, tal, quilo de carne. Você precisa de uns 200 mil cabeças de gado para alimentar esse povo por 2 meses. Se você considerar que estes animais emagreceram aí ao longo do deserto, e muitos deles devem ter morrido pelo caminho, isso dificultaria ainda mais a alimentação em geral. Então a gente teria a terceira e a quarta possibilidade interrelacionadas aí. Eles podem ter murmurado porque os animais todos já tinham acabado e morrido, considerando o clima árido. Ou simplesmente porque estes animais eram insuficientes, considerando a quantidade de animais que eles possuíam e o número de pessoas precisando comer. Mas existe uma quinta possibilidade, e essa é um tanto legal da gente pensar a respeito. Essa possibilidade tem em mente o texto de Números capítulo 11. Olha com atenção os versos 4, 5 e 6. Os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Vê a linguagem do texto. O povo possui o maná, mas murmura porque possui apenas o maná. Não havia então falta de comida, mas a falta da variedade da comida que eles possuíam no Egito. Nisso Deus se ira com o povo e promete que iria fartá-los até eles explodirem de tanto comer. É o que a gente lê no verso 20 ainda de Números 11. Quando a gente volta ao texto de Êxodo, por mais que o maná surja apenas no versículo seguinte a essa murmuração, a gente percebe que eles não estavam murmurando por falta de comida, mas pela falta de todo o conforto culinário que existia no Egito. O povo estava afirmando uma saudade de quando eles estavam assentados junto às panelas de carne. E então usam essa linguagem de fartura. Quando comíamos pão até fartar. Essa é uma linguagem muito suspeita, porque eles afirmarem que estavam morrendo de fome, que Deus ia deixá-los morrer sem comer no deserto. Enquanto Deus já havia sido tão gracioso com eles anteriormente. E aqui em Números, essa murmuração voltando quando eles já possuíam o maná indica que essa murmuração parece mais ser uma saudade da bonança do Egito do que um medo real de morte por inanição. Eles pareciam não estar entendendo o que aquele tempo de deserto cobraria deles. A natureza da murmuração do povo refletia a falta de confiança em Deus. Apesar sim de uma possível fome, como a posição 3 e 4 colocam, que é realmente possível que tenha acontecido naquele tempo, no fim das contas, aquela expressão morrer de fome representava mais um coração que não confiava no Senhor do que uma situação real de privação alimentar. Ou seja, se eles possuíam ou não ainda algum gado do Egito no deserto, a gente não pode ter muita certeza. Mas uma coisa com certeza eles possuíam. Incredulidade. E é essa incredulidade que motiva aquela murmuração. Não esqueça de um dos textos mais tocantes de todo o Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Se Deuteronômio foi interpretado literalmente, Deus deixou que os animais morressem no deserto, para que então eles recebessem a alimentação do alto. E Deus os estava ensinando a confiar na sua bondade. Eles murmuravam, porque eram incrédulos, porque Deus nunca deixou faltar nada ao povo de Israel. Eles olhavam para as limitações relacionadas à comida como Deus tentando matá-los. Enquanto Deus estava tratando no coração do povo de Israel o problema da falta de dependência na provisão de Deus. Logo, a gente rejeita a posição 1 e 2, como bastante improváveis. A gente entende que as posições 3 e 4 são posições possíveis, mas a gente compreende que a posição 5, somada ou não às posições 3 e 4, representa de fato aquilo que o texto tem a nos dizer sobre o povo de Israel. Não é uma contradição, mas é uma circunstância de incredulidade diante das circunstâncias. Agora, deixa eu tirar 4 liçõezinhas pastorais aqui, para você não sair daqui só instruído, mas sair daqui também um tanto edificado e encorajado na fé. Primeiro, a gente percebe que a murmuração revela alguma coisa no nosso coração, não é? Ou seja, não são as privações que geram murmuração, mas é um coração incrédulo que gera murmuração no coração do crente. Em segundo lugar, a murmuração é fruto de um coração cego, que não vê o que Deus já tem feito, as coisas que ele tem operado e as maravilhas que ele pode fazer. É por isso que quase sempre nós estamos ansiosos com tudo aquilo que nós julgamos precisar, e raramente estamos maravilhados com tudo aquilo que já nos foi dado. Em terceiro lugar, Deus nunca nos dá motivos para murmurar. Não importa o que chegue em nossas mãos, vem das mãos de Deus. Seja uma circunstância boa ou ruim, seja Egito, deserto ou Canaã, nós já temos tudo o que precisamos. Circunstâncias difíceis não podem ser motivo de murmuração, mas de adoração. Não se sabe o que Deus quer operar maravilhosamente no meio do sofrimento. E por último, nossa murmuração, por vezes, é fruto de um entendimento errado da vida. Achamos que há uma vida ideal, uma vida boa, e ficamos chateados sempre que não conseguimos vivê-la. E nós esquecemos que a vida boa, na verdade, é a vida santificada, é a vida vivida diante do Senhor, e há uma vida boa prometida depois dessa vida. Há uma glória eterna ao lado de Cristo Jesus, onde viveremos para sempre, com os olhos limpos de toda lágrima. Por isso que essa vida, quando é dolorosa, é transformadora. Os desertos que a gente passa nos ajudam a confiar mais no Senhor. Então lembre-se, a murmuração sempre é teológica. Quando eu murmuro, quando eu reclamo da vida, eu não estou reclamando das coisas, eu estou reclamando de Deus. Eu estou dizendo alguma coisa sobre o Senhor. Às vezes a gente pega pesado contra hereges por aí, mas nós somos os verdadeiros hereges, quando pregamos uma falsa teologia através de nossa murmuração. Não sejamos como o povo no deserto, confiemos no Deus, que fez com que o pão da vida descesse dos céus, para nos dar salvação. Amém? Esse é o vídeo de hoje, aqui no Dois Dedos de Teologia. Não deixe de continuar comentando aí embaixo acerca do nosso canal. Se inscreve nos nossos cursos, tenho certeza que vai ser abençoador para você, vai te ajudar a melhorar no processo de interpretação e de exegese bíblica. E nós nos encontramos toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja, aqui no Dois Dedos de Teologia. Valeu, negada, e tchau, tchau. Testando o áudio. Tá bom. Quanto é que dá o boi, quanto é que uma pessoa adulta come, vai lá, sobe um, faz o cálculo aqui, joga os números para lá e para cá, você precisa de uns 200 mil boi. E aí